Você vai precisar revisar o que você já estudou para diminuir aquela tal curva do esquecimento, né? Ah, sabe do Webbing House? Se você nunca ouviu falar dessa curva do esquecimento do Webbing House, eu vou te mostrar aqui agora, neste momento. Olha só, esse aqui é o tal do Webbing House e ele disse que à medida que o tempo vai passando, as informações que o nosso cérebro vai guardando, elas vão diminuindo. Então, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Aqui seria o máximo de retenção do conhecimento que a gente consegue, tá? Entre, tipo, 70% e 80%, daria uns 75%. À medida que o tempo passa, olha só. À medida que o tempo passa, se você não fizer revisões, isso aqui cai no total esquecimento. Então, eu vou dizer para você que esse aqui é você na sua aula de inglês hoje, né? E aí, esse aqui, olha só, o tanto que você vai lembrar. Isso aqui é o tanto que você aprendeu na sua aula de inglês hoje. E agora, aqui, na semana que vem, quando você for na sua aula de inglês de novo, olha onde você vai estar, né? Você vai lembrar quase nada. É só 10% do que você ouviu, do que você viu, aprendeu, né? Na outra aula que você vai lembrar. Mas, o querido Webbing House disse que, se a gente fizer revisões periódicas, Olha só, essa curva que está aqui embaixo, caiu, né? Ela tende a não cair tão abruptamente. Tão abruptamente, ela tende a diminuir, né? Olha só, você faz revisões depois de umas horas, depois de 24 horas, depois de uma semana, depois de um mês. E essa curva vai tendendo a diminuir. Ou seja, você vai conseguindo reter mais as informações aí na sua cacholinha. Se você fizer o quê? Revisar. Pelo amor de Deus, então, criatura, revisa o conteúdo que você fez. Principalmente com essas formas aí que eu te mostrei sobre o estudo ativo, tá?